E aí, Nickfans, beleza? Sou aqui Victor Hattba, do canal Nickfans Brasil. Estou vindo aqui fazer um vídeo, pessoal, com uma novidade que eu vi pela internet, que está começando a gerar um burburinho, digamos assim. Zion, pelas informações que a gente está vendo pela internet, no Twitter principalmente, várias fontes de várias páginas citando que Zion tem grandes probabilidades de até quinta-feira, na noite do draft da NBA 2023, não ser mais jogador do Pelicans, pessoal. O que vocês acham? Por exemplo, vale a pena o Nickfans correr atrás desse jogador? E outra, será que o Nickfans teria a chance de trazer o Zion? Eu vi aqui uma reportagem falando aqui em uma das páginas do Nickfans, Let's Talk Nickfans, no Twitter, que de acordo com o Ian Bagley, um pacote incluindo Fournier, Topping e várias escolhas de primeira rodada funcionaria para Zion. Ou se o Nickfans enviassem 37 milhões de dólares em um pacote incluindo Julius Randall, Jericho Cousins e várias escolhas de primeira rodada, poderia também funcionar para conseguir o Zion, pessoal. O que vocês acham? Tem chance? Porque a gente sabe que o time do Pelicans também está tentando correr por fora para pegar a pique de número 2, número 3, para tentar conseguir Scott Henderson, que é um jogador muito hypado depois de Victor Embanhama, pessoal. Victor Embanhama nós sabemos que é o principal, mas Scott Henderson a gente sabe também que tem um hype bem grande, pessoal. O que vocês acham? Acha que tem chance? Coloca aqui nos comentários para dizer sua opinião, o que vocês pensam, porque agora muita coisa vai começar a acontecer, pessoal. Vocês viram que o Bradley Bill foi para o Suns, o próprio Green do Golden State Warriors. Agora virou a gente livre, a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai renovar com o Golden State ou se ele vai para outra equipe. Vi, por exemplo, o Mavs, os Mavericks aí parece que estão atrás, o Lakers, entre outras equipes. E olha, o Zion, se sabe, jogou no college, em Duck, com o Barrett, e de repente poderia ser um elemento a mais, não quer dizer nada, mas de repente poderia dizer por que não. Enfim, fica aí a notícia, e quero saber a opinião de vocês, pessoal. Beleza? Em breve, novos vídeos falando sobre mais rumores aqui no Nickfans Brasil. Não esqueçam, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e apoie o nosso projeto. Grande abraço, Nickfans.